Sou! Bichos, são dos peixos Baratas, vê se vê suas patas Latos, entre os sapatos Pulgas, capitão minhas pulgas Ou se evitar, você não está Curilio peludo, vão se puder Porque aqui na festa dela Bichos groto, é que vai ter Bichos grotos, são dos esgotos Bichos grotos, venham enfeitar o agar Vem o jantar Bichos, são dos bichos que não tem nada Baratas, vê se vê suas patas Latos, entre os sapatos Cidadão se utilizando Pulgas, capitão minhas pulgas Ou se evitar, você não está O inferno, vão se puder Porque aqui na festa dela Bichos groto, é que vai ter Bichos groto, é que vai ter Bichos groto, é que vai ter Bichos groto, são dos esgotos Bichos groto, venham enfeitar o agar Meu jantar, meu jantar Meu padre, vanda Não tem o que dizer, não tem palavras? Sim! Beleza! Obrigado! Obrigado pela presença! Obrigado mesmo! Muita saudade dessa época! Ah, sim! Essa época continua até hoje! Esse é um problema pra gente, porque a gente não cresce! Eu sei! E aí, né? Fica aquela coisa, né? Não sei! Até hoje! Eu tenho espinhas ainda! É um problema sério, né? A adolescência é tardia! Mas eu pretendo ser jovem por dentro sempre! E é uma lição que a gente tem! Por dentro e por fora! Beleza! Power! Energia! Mais! Titãs Não sou braço de giro Não sou bispo de giro Não sou brasileiro Não sou bispo de giro Não sou de nenhum lugar Sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São, sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Se eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou brasileiro Não sou bispo de giro Não sou de nenhum lugar Sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo Não sou japonês Não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não sou brasileiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A festa já começou, a galera já tá no pique, você já comece a participar agora do nosso H, venha pra cá, vem se deliciar, a galera de Santo André tá mandando bem aqui, hein? Pra quem que você quer mandar um abraço? Pro pessoal do Amélia de Araújo. Amélia de Araújo, bom? Eles estão com CD novo, às 10 mais, e eles fazem uma homenagem a eles, Mamonas Assassinas, Titãs, Pelados e Santos. Essa é pra vocês cantarem junto comigo. Ô, mina, meu cabelo é da hora, meu corpo é um violão, meu docinho de cor, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas, pra mó de a gente se amar. Pelados em Santos, pois você me apetula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Oh, music, is very good. É com vocês! Mas comigo, ela não quer se casar. Na Brasília amarela, com roda caúcha, ela não quer lutar. É feio com jabá, a desgraçada não quer copar. Minha Brasília é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. E agora com vocês, Branco Melo! Minha Brasília é da hora, meu corpo é um violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas, pra mó de a gente se amar. Pelados em Santos, pois você me apetula, me deixa legalzão, eu não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Oh, music, is very good. No Paraguai, ela não quis viajar. Comprei um minho rock, uma calça violúcia, ela não quis usar. Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Porque ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. Branco, a gente saca, a gente sabe que a música que vai do início, desde a criação da letra da música, é muito mais complicada. Mas tem uma responsabilidade de você, de repente, pegar a música de outros artistas e transformar em uma nova música, vamos dizer assim, né? Com certeza. Por exemplo, nesse nosso décimo terceiro disco, que chama As Dez Mais, tá saindo nas lojas daqui a dois dias. A gente fez um desafio para os titãs, que é um trabalho que a gente nunca tinha feito, de pegar dez músicas de pessoas que têm a ver com os titãs na nossa história, e regravar essas músicas com a leitura dos titãs. Com a nossa pegada, o jeito de tocar guitarra, o jeito de cantar. Então foi um desafio tão grande, talvez até maior do que gravar um disco de músicas inéditas. Esse disco vai ficar para o próximo século, no ano 2000, logo mais, logo mais. Agora, esse que a gente está lançando e vão ficar em turnê um ano, são As Dez Mais, onde tem Tim Maia, Raul Seixas, Ultra de Rigor, Legião Urbana, só gente que tem a ver com os titãs. E é isso, é um grande prazer poder cantar a música desses grandes ídolos dos titãs, inclusive os mamonas. Legal. Branco Melo, titãs aqui no H, estão gostando? Yes! Agora é hora de chavecar, é hora que... Você acha que o cara tem que ser bom de chaveco? Tem, lógico. Qual tipo de chaveco que te irrita? Ah, é aquele meio vulgar. Aquele tipo vulgar, é? É. Essa menina... Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, você gosta de um chaveco, não? É, todo mundo gosta. Já que ela gosta, vem cá, vem cá, Fernandinha, vem cá, sobe aqui. Você vai ser a chavecada do H. Eita! Atenção, nós temos aqui os dois Romeus. Não, eu não sou muito de chavecar, não. Eu só faço quando eu acho que é estritamente necessário. Lá pelos seus 15, 14 anos, você era chavequeiro daqueles, chegava na boa e pá! Só. O chaveco do cara é o objetivo. Tony, mandava muito bem na época, não? Não, não, mandava mal. Mandava mal? Mandava mal. Você preferia aquela menina que chegasse e chavecasse, não? Eu prefiro até hoje. Prefiro até hoje? Prefiro ser chavecado que chavecar. Beleza, maluco. Tony. Bom, e agora fazemos o quê? Fazemos isso aqui, André. O que que é isso aqui, André? Reparem só, senhoras e senhores, os códigos da televisão brasileira. Dá uma enroladinha que tá montando. Então vamos enrolar. Pega o cabo aqui. Enrola o cabelo dele. Pronto, demos uma enroladinha. Pronto. E agora, senhoras e senhores, vamos colocar as vozes do Brasil aqui em cima com o gogó do... O primeiro candidato está enrolado. Ou não? Está aqui. Luciana de Oliveira. Entra, Lu. Tá bem, tá bem. Ficou um pouquinho nervosa e tal. Mas, meu, ela cantou sem olhar pra letra. Quer dizer, já conhece o bagulho aí. Então tá bem, tá bem na fita. Beleza, Luciana. Espera um pouquinho. Vamos chamar o próximo candidato, Alexandre Ferreira. Vocês vão... Vocês não fiquem imparciais, hein? Vai, galera. Que é su... Vai, Théo. Vai, galera. Vamos lá, gente. Troca. Alô, alô. Alô, alô. Vem cá. Vem cá. Aquele é o culpado lá. É o d'Artagnan. É o d'Artagnan. Vamos cantar. Gocó do H. Alô, Ivete. É nós na fita, hein? Vamos lá, galera. Pô. Cadê os mineiros aí? Não vai cantar não, meu filho. Legião Urbana. Vamos nessa. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver, se o vento ainda está forte, vai, ser bom subir nas pedras, sei, e faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar, e o vento vai levando tudo embora. É o do 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 Dos nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está você agora além de aqui dentro de mim? Ao Guarulhos, Guarulhos E agora? O que? Foi baleado? Não, não, impressão sua, não, impressão, barulho é que é isso, não, não é isso não Valeu, obrigado Titãs, mandaram bem? Maria, vem Maria A brasileira está ficando famosa Agora eu quero ver o que você vai fazer Agora eu quero ver Isso arranja confusão pra você, né? Esse aí é outro carcibeiro, viu? Vamos ao final do Gogó do Há Vem cá vocês dois Vem cá Esfuziante, brilhante Pink Atenção Vocês vão escolher Prontos? Eu perguntei se estão prontos Yes, atenção Primeiro candidato Rapaz, abaixa o braço Fica isso aí É o... Ah, é o seu datatel Vamos lá Alexandre Maria, Maria E a nossa gringa aqui A Luciana Lulô Lulô Bate aqui Beleza Aprovada Beleza Esse foi o Gogó do Há Vamos pra lá Obrigado, Lu Vai cantar mais Pra você poder voltar aqui no Gogó E agora Atenção camelada A do Há Hein, peiticeira Ai Isto não é uma mulher Isto é um Moás Santo Eunuco Rogai por nós, Senhor Maravilhosa Pelo amor dos seus filhinhos Ai, ai, ai Se existia laranja no deserto, eu não sabia Como diria Pelas barbas do profeta Pra direita e esquerda Foi Ai Ai, bicho Laranja Hoje ela tá de laranja Laranja Que que eu faço É palmeirense hoje, feiticeira Vamos ver Quem? 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 Qual? Qual dos dois? O sem camisa? Não, fica sem camisa Fica sem camisa Vem cá, sem camisa Vamos lá Palmeirense sem camisa A feiticeira A feiticeira irá preparar os dois agora Pra daqui a pouco Pra eles voltarem daqui a pouco E terem seus desejos atendidos pela feiticeira Vocês vão lá pra trás Junto com a feiticeira Vão pro deserto com ela E daqui a pouquinho A gente chama vocês de volta Vamos bater papo na internet Vem cá Papo virtual na internet Fala Maria, beleza? Tudo ótimo E você? Tá chegando várias coisas Na verdade eles queriam saber O time dos titãs Pra que time os titãs torcem Uau, deixa que eu vou Essa eu quero saber de perto Vamos lá Branco, seu time Sociedade Esportiva Palmeiras Aê, lógico Seu time, Marcelo Nando de São Paulo São Paulo Futebol Clube Tony Glorioso Santos Tá ruim, né? Nando, até Tony Tony Você também Ai, que bom Que coisa Você também? Agora quem dá bola é o Santos Santos é o novo campeão Glorioso, homem negro Praiano, gente Pelo amor de Deus Tá ruim Marcelo, você? Eu sou o tricolor São Paulo Futebol Clube Charles O único O campeão dos campeões Corinthians Corinthians Paulista O time dos titãs Venha você pro nosso time Daqui a pouco a gente volta Venha jogar com a gente Na frente Atacando Chutando Triblando Vem pra cá Vem pra galera Vamo nos divertir Vem pra cá Copa Mercosul Copa Mercosul Mamonas assassinas A gente vai entender Na sua opinião Na sua opinião quem é Bibi Faz de novo Bibi Mais uma vez Bibi Que bonitinho Ela acertou Bibi O H respondeu E ela Acertou Hum Surf Quem curte surf Aí Parabéns Neco Padarate Surf Na Praia Mole Floripa Todo o Brasil Aqui no H Bom Eu sei que você ficou olhando E não ficou cansado De ver os olhos no H Flores Titãs Com a gente Olhei até Ficar cansado De ver os meus olhos No espelho Chorrei por ter Despedaçado As flores Que estão no canteiro Os punhos E os pulsos Cortados E o resto Do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado E embaixo Do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Flores Em tudo Que eu vejo A dor Vai curar Essas lástimas O soro Tem gosto De lágrimas As flores Tem cheiro de morte A dor vai fechar Esses cortes Flores Flores As flores De plástico Não morrem De lágrimas Olhei até Ficar cansado De ver os meus olhos De ver os meus olhos No espelho Chorei por ter Despedaçado As flores Que estão No canteiro Os punhos E os pulsos Cortados E o resto Do meu corpo inteiro As flores Cobrindo o telhado E embaixo E embaixo Do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores E tudo Que eu vejo A dor Vai curar Essas lástimas O soro Tem gosto De lágrimas As flores Tem cheiro De morte A dor Vai fechar Esses cortes Flores Flores As flores De plástico Não morrem Flores Flores As flores De plástico Não morrem Flores Nós Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cacimiro? É, eu tô bloqueado, eu tô bloqueado. Peraí, Cacimiro. Estão querendo me confundir a cabeça. Um fala que é chat, o outro fala que é Cacimiro. O que eu faço? Bota o Cacimiro dentro do chat? Então, Cacimiro, vem cá. É melhor do que botar o chat dentro do Cacimiro. Fala, Maria, sim. Ah, como vai aí? Vai ótimo. Eu tenho uma sugestão. Opa! Uma pessoa aqui quer saber a idade do Cacimiro. A gente pode combinar os dois. Cacimiro, quantos anos você tem? Já vi, é o seguinte, eu tenho, digamos, 50 e poucos anos. O suficiente pra poder falar com você. Sim, tá bom. Só falar, né? Porque 50 anos é meio velho. Vem aqui pro chat. É isso, rapaz? Olha, se vocês estão pensando que o pessoal do Titã tem 30 anos, é tudo uns cabavé, hein? Beleza, o Cacimiro aqui do H. Bom, e você vem aqui pro nosso www.band.com.br. Venha conversar com a gente aqui na nossa NET. Ah, mas já que nós falamos em Cacimiro... É. Cacimiro, você tem uma bronca, né? Rapaz, você acredita que ontem eu resolvi fazer uma balada? O que que é isso? Balada, rapaz. Ah, balada. Ah, balada. Ah, balada. Aí eu peguei o meu fusquinha 62, cromado, e dei uma volta ali na Vila Olímpia. Rapaz? Aqui em São Paulo, né? Quando eu parei, o meu fusquete não apareceu um manobrista pra pegar. Não. E o que apareceu, eu queria 15 pau pra poder botar ele num canto lá. Eu dei, aí eu fui pra essa boata. Aí o cara olhou pra mim, rapaz, o cara que tinha, parece que tinha engolido assim uma geladeira, olhou pra mim e disse, ô, ô tio, o senhor espera aí um pouquinho, que daqui a pouco o senhor entra. Eu esperei 10 minutos, 15 minutos, meia hora, entrava todo mundo, eu não entrava, eu fui reclamar. Ele ficou rindo de mim, você acredita? Mas eu não tô achando graça nenhuma, eu fui discriminado. É, eu não me deixaram entrar na boate, eu tava com dinheiro pra pagar e tudo. Cacimiro falou uma coisa agora que me alertou, me lembrou de uma coisa. Agora é sério, vou dar um recado pra essa galera que fica em porta de boate. Nós já vivemos num país, num Brasil, que tem tanta desigualdade social, tem tanta sacanagem, tem tanta miséria, tanta pobreza, tanta humilhação, que de repente vocês que ficam nessas portas de boate, não tô generalizando, mas eu quero deixar alerta às pessoas que estão praticando esse tipo de ato discriminatório, discriminativo, sei lá, pessoas que estão desqualificando através... A pessoa chega na porta, eu tava um dia na boate, eu cheguei e vi um casalzinho do lado assim, que o pessoal, você sacava que era humilde, você sacava que era na boa os dois, estavam lá, juntaram dinheiro e foram lá na boate. A boate da Vila Olímpia. Eles chegaram, aquele monte de gente na porta, um segurança e uma promoter, que deveria promover a diversão, a festa, a animação, chegaram e deixaram os dois no cantinho ali. E eu saquei, cheguei e fiquei do lado ali olhando, eu que entrava de gente, pá, pá. Eu dou um recado bem na cara aqui, ó. Segura a onda vocês, vocês não são deuses, vocês não podem discriminar. Se vocês estão afim de qualificar uma pessoa pela roupa que ela veste, pelo jeito que ela conversa... Pela idade. Pela idade, faça isso na sua casa com o pessoal da sua casa. Não faça isso com o pessoal na rua, não. Eu acho mais importante isso. A boate, a casa noturna, ela é um estabelecimento aberto, propício à diversão, ele está lá. Você pode pagar pra entrar. Então, se você quer fazer uma entrada exclusiva pros VIPs, pros convidados, não sei o que lá, que monte um clube nessa boate, que o pessoal pague uma mensalidade e pronto. Agora, ao contrário, deixe lá na porta. É proibido entrar de tênis, é proibido ser nordestino, é proibido você visitar o jeito, é proibido você ser pobre. Aí sim. Aí a gente vai pro pau. Aí eu acho que esse é o caminho. Acho melhor respeitar, pra que você seja respeitado. Tá bom? Na boa. Na boa. É isso aí, é isso aí. Bom, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho com mais H. Mais H pra você. Festa, animação, energia e real. Estamos de volta no H. E eu vou pedir pra vocês agora que vocês abram esse sorriso. Eu quero que vocês... Theo, por favor. Você. Sorria, meu bem. Sorria. Da infelicidade que você procurou. Sorria, você está no H. E o H perguntou. Em que país é disputada a final do Mundial Interclubes de Futebol? Letra A. Japão. Letra B. Inglaterra. Ou letra C. Canidão. Quem sabe? Quem manda bem? Japão? Você torce pra qual time? São Paulo. Falou que é no Japão. Acertou o H. Perguntou e ele respondeu na boa. E atenção, eu pedi pra vocês sorrirem. Sorriam mais uma vez porque ela está de volta. A feiticeira do... Na boquinha, bicho. É brincadeira, né? A gente vai rolar o que agora? Vai tocar uma música que a gente sempre tem que tocar em todos os shows há muitos anos atrás. A gente, desde que começou, toca essa música. Marvin. Marvin. Beleza. Te danço, no H. Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhando a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas vão lá Mas Deus, Deus, ganhou missão Com as mãos levantados pro céu E implorando perdão Chorei, meu pai, disse boa sorte Com a mão no meu ombro Em seu leito de morte, nesse margem Agora é só você E não vai adiantar Chorar foi me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nem um pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol saiu E eu trabalhava sempre distraio Às vezes acho que não vai dar Até o que eu fiz Mas onde eu estive Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer Ele se madri A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino E o seu destino Eu sei E cor E então o dia Uma forte chuva veio E acabou com o trabalho De um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso Do mundo em minhas costas Eu queria jogar Mas perdi a aposta E trabalhava Feito um burro nos campos Só via a carne Se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber Se via a mesma trilha Toda noite eu empanho a paz Era em nome da fome Que eu roubava Dez anos passaram Meceram meus irmãos Os anjos levaram Minha mãe Pelas mães Chorei Meu pai Se voa só Conorou meu ombro Em seu letra de morte Se marvim Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino E pra todos aqueles Que acreditam que a vida Ainda pode ser muito melhor Levantem suas mãos Para o alto E batam Palmas Agora sim Que acreditam que a vida Que acreditam que a vida Que acreditam que a vida Yes! Titãs no H! Não tem o que dizer, é só você voltar daqui a pouquinho Com mais... Vem daí que tem mais festa, beleza? Valeu! O país Brasil, país meu, seu Em que país nasceu o ator Arnold Schwarzenegger? Quem sabe? Letra A, Estados Unidos Letra B, Alemanha Letra C, Áustria Onde? 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 Quem sabe? Onde? Na Áustria Qual que é o seu nome? Débora Débora acertou, Áustria! E quem está aqui, continua com a gente fazendo a festa Com todo o gás, todo o rock? Para quem não sabe A música que a gente vai tocar agora é do Raul Seixas Maestro, por favor A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Ná, lá, 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 lá Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Buscando entrar Porque esse morro eu vou dar barulga Os estrangeiros sempre me são gostar Tem o Atlético e o Atlético e o Atlético e o Atlético pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso ringão Nós não vamos pagar nada Lá, 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 lá Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Buscando entrar Que esse imóvel tá pra alugar Solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Buscando entrar Que esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlético e o Atlético e o Atlético e o Atlético pro mar A Amazônia é o jardim do quintal O dólar deles paga o nosso ringão Mas não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Buscando entrar Que esse imóvel tá pra alugar Vale, Paulo! Vale, Paulo! Vale, Paulo! Vale, Paulo! Não quero cortar o barato, mas a gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta aí com esse barato Titãs no H Valeu! O H diverte Quem cala consente Dê no Bom, tamo voltando ao H hoje de um estilo diferente Tamo encerrando como se fosse a festa do Kaki Titãs no Delverneck Aqui a galera fazendo uma gaitinha Atenção Boa noite, você! Valeu! Temos de volta amanhã com toda a galera Obrigado pela presença Nando Reis Tony Beloto Charles Gavan Sérgio Morito Toda a galera do Titãs Marcelo Flomer Vem pra cá Obrigado! 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 Obrigado!